A CIDADE NO BRASIL 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 EMANUAL 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 Vai nosso do céu, santo é o Teu nome Teu reino, buscamos a vontade Seja bem, na terra como é No céu, deixa o céu descer Na terra como é No céu, deixa o céu descer 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 Deixa vir uma poção do céu 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 E teu é o reino teu A poder tua é a glória pra sempre Amém, e teu é o reino teu É a glória pra sempre Amém, e teu é o reino teu É o poder tua é a glória pra sempre Amém, e teu é o reino teu É o poder tua é a glória pra sempre Amém Deixa vir uma poção do céu 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 Nós queremos mais Nós queremos mais de ti Mais de ti Mais de ti Deixa vir o céu Deixa vir o céu Deixa vir o céu Deixa vir uma poção do céu Deixa vir uma poção do céu Nós queremos mais de Ti Nós queremos mais de Ti Nós queremos mais, muito mais Eu sei que tem mais Eu não estou conformado Eu não estou conformado Estou desesperado Eu quero mais de Ti Nós queremos mais de Ti Deixa vir uma poção do sal 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 Não podendo arruar Amém. 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 Descanso e encontro em Ti, pois o Teu fardo é leve, é leve. Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve, é leve. Amém. Descanso e encontro em Ti, pois o Teu fardo é leve, é leve. Amém. 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 E o Teu farro é leve É leve Teu jugo é soltar E o Teu farro é leve É leve Descanso e encontro em Ti Pois o Teu farro é leve É leve Aba mesmo sem eu merecer Sou filho Sou filho Diga pra ele Sou filho Ele quer escutar Sou filho Diga bem forte Sou filho Você é filho Sou filho Sou filho Sou filho Sou filho O Teu jugo é suave Ele quer escutar 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 E o teu fardo é leve, é leve. Descanso e encontrei-te, pois o teu fardo é leve, é leve. Erga suas mãos ao Senhor. Teu jugo é suave, é leve, descansa e encontrei-te, pois o teu fardo é leve. Teu jugo é suave, pois o teu fardo é leve, é leve. Descanso e encontrei-te, Jesus. Descanso e encontrei-te, pois o teu fardo é leve. Erga suas mãos mais alto. Segunda de Crônica, capítulo 16, versículo 9, diz assim a minha e a sua Bíblia. Porquanto ao Senhor, os seus olhos, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte e para com aqueles cujo coração é perfeitamente dele. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte e para com aqueles cujo coração é perfeitamente dele. Vamos gerar uma introdução aqui? Porque quando a gente estuda teologia, a gente fica meio estragado para pregar assim, sem construir uma introdução. O que essas entrelinhas apontam? O que nos traz até aqui? Quando Davi passa o reino de Israel para Salomão, um homem por nome Joroboão, o filho de Natate, ele se rebela contra o reino e ele vai morar no Egito. Quando Salomão está findando o seu ministério, ele percebe que os seus dias é chegado ao fim, ele unge sobre Israel o seu filho Roboão. Joroboão é o que se rebelou, Roboão é o que recebe o reino. E Salomão morre e Jeroboão volta do Egito e se instala na parte norte de Israel. E aí a gente vê a cisão da nação de Israel aí. Por quê? Porque Roboão, ele passa a dominar Judá e Benjamin, as duas tribos, chamado as tribos do sul. E Joroboão começa a governar as dez outras tribos, chamado as tribos do norte. E aí nós entendemos o reinado de Samaria, o reinado de Efraim. E Jeroboão, se você ler na Bíblia, eu acho que não teve ninguém tão diabólico, tão idólatra como Jeroboão. A Bíblia fala sobre os pecados de Jeroboão. Eu não vou abrir um parênteses para contar a história de Jeroboão, porque eu quero chegar aqui em Asa. Mas Roboão, ele morre e Abias, o seu filho, se torna seu sucessor. Abias, ele foi um rei meio passivo, meio tranquilo, mas temente a Deus. Porém, quando Abias morre, Asa, o seu filho ainda jovem, com dezesseis anos, ele reina sobre Israel. E quando ele começa a reinar sobre Israel, ele começa a fazer uma reforma santa no país. Ele começa a erguer uma visão pura de adoração a Deus. Ele foi tão radical, que até a sua mãe, capítulo 15 de segunda de crônicas, o versículo 16. Capítulo 15 de segunda de crônicas, até a sua mãe, o rei Asa, depois também a Maaca, a sua mãe. Da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito acerar uma abominável imagem. O cara não quis saber de conversa. Ele foi radical. E aí o que sucede é que, nas suas incisões, nas suas infiltrações, de estabelecer um reino forte, porque só haverá uma vida forte, só haverá famílias fortes, só haverá igrejas fortes, se optar a ser totalmente do Senhor. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte. Em quem? Naqueles cujo coração é totalmente dele. Mas a Bíblia fala, que Asetá, o rei da Etiópia, se ergue contra Asa. Presta atenção. E diz que a Etiópia, na época, tinha um exército com um milhão de soldados, destros e treinados para a guerra. E quando a Etiópia, vem sobre Asa, Asa vai em Judá e consegue catalogar só trezentos mil soldados. E ele vai na outra tribo de Benjamin, e consegue catalogar duzentos e oitenta mil soldados. Era metade do exército da Etiópia. E diz que quando Asa está orando ao Senhor, Deus toma um profeta. Deus toma um profeta. O Espírito de Deus, 2 Cronica, capítulo 15. Diz que o Espírito de Deus veio sobre Asa, sobre o profeta. Que é Odede. E profetizou para ele. Dizendo, Asa, confia, pois, no Senhor. E ele entregará nas tuas mãos os teus inimigos. E diz que o Senhor desembaratou, colocou por terra, todo o exército da Etiópia. E os homens que ficaram, o exército de Asa perseguiu todos eles e o matou. Eu, como na condição de pastor sênior dessa igreja, eu tenho que assistir muitas coisas, eu tenho que ler muita coisa, ou muitas coisas. Porque eu tenho que estar atento para cuidar desse aprisco que me foi confiado. Cuidar de vidas. De vidas. Irmãos, nesse isolamento, nesse isolamento, pode procurar algum membro desse aqui, que me ligou, se eu não atendi ou depois retornei, se eu não fui em hospital, se eu não fui em casa. Para não dizer, tenho um irmão aqui, que estava até no culto de manhã. E quando eu saí da minha casa, eu estava no estado febril. Ele disse, pastor, vem aqui, a minha sogra está mal. E eu pensei que estava com Covid? Estava. E eu parei na porta do apartamento dele, eu digo, meu irmão, se você quiser que eu suba, eu subo. Só que eu estou achando que estou com Covid. Ele diz, ora daqui mesmo, pastor. E eu orei. Porque eu sou pastor de um rebanho. Eu sei que eu ainda não estou nessa unção de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas eu estou orando para que isso aconteça. Pastor. Pastor, pastor que é pastor, quando o lobo vem, quando a pandemia vem, quando a dificuldade vem, ele está aqui. O primeiro que tem que morrer no aprisco sou eu. Que tenho que ficar na porta do aprisco. Mas eu estou bem vivo. Então é sinal que o aprisco está guardado. Pensa num pastor que está saudável, irmão. Eu acho que esse vírus me fez um bem tremendo. Porque Deus transforma a maldição em bênção. Para aqueles que o temem. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa semana seu pai vai receber alta em nome de Jesus. Presta atenção. Aqui é onde eu quero trazer uma palavra de advertência para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não espere desse altar. Não espere dos pastores dessa igreja. Outra palavra nessa dispensação apocalíptica. Que não seja uma palavra de correção. Uma palavra de exortação. Uma palavra de submissão ao Senhor. Uma palavra de quebrantamento. Não espere. Eu ouvindo esses dias uma mensagem de um determinado ministro. Não quero falar quem é. Eu falei. Meu Deus. Tem misericórdia da tua igreja. Eu clamei a Deus por isso. Porque a mensagem. Ela caminhava assim. Desse jeito. Olha meu irmão. Não importa o que você está fazendo. Jesus ama você do mesmo jeito. Não importa como você está vivendo. Olha. Ainda disse sim. Não dê muito ouvido. Esses pregadores. Que pregam muito santidade não. Na maioria são hipócritas. Então não tem homens de Deus na terra. Então o projeto da cruz faliu. Então o sacrifício de Jesus para santificar a igreja. Então a igreja não vai subir santa. Vai subir em pecados. Meu Deus. E o pior de tudo. É que ele. Ele violentou o texto. Para quem não conhece de Bíblia. Menino come aquilo. Ele pegou um versículo. De 2 Timóteo. Capítulo 2. E versículo 3. Ele simplesmente cuspiu no versículo. Porque pregou uma coisa. Texto sem contexto. Sem nenhum cruzamento de versículo. Sem parafrasear nenhum texto. Ele pegou a leitura. E ele ainda interpretou o versículo. A luz do versículo mal. Segundo a Timóteo 2 e 13. Coloca aqui. Meus irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe que tudo que uma massa jovem quer ouvir. É uma mensagem daquela. Sabe o que ele falou? Tem muita gente que fala em adultério na igreja. Eu não cobro pecado de adultério de ninguém. Porque o Espírito Santo vai falar com você. Como é que o Espírito Santo vai falar? Se ele é um espírito. Ele tem que ter um corpo para falar. Ele tem que ter uma boca para falar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? Meu Deus. Meu irmão. Nessa dispensação que nós estamos vivendo. Onde as pessoas são saudáveis. Onde as pessoas estão se enchendo de hormônios. Se você não orientar um jovem. Uma moça. Não é matar. É orientar. E dizer. Você pode entrar na devassidão. O que é que vai virar a igreja gente? Olha o versículo. Se somos infiéis. Ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Ele diz. Você pode ser infiel. Deus vai continuar sendo fiel a você. Vai não. O versículo não está dizendo isso. Deus não vai ser fiel aos nossos erros. Deus não vai ser fiel aos nossos pecados. Se nós formos infiéis. Ele permanece fiel à santidade dele. Ele não sai do lugar dele. Ele está aqui. Você aprontou. Você fica aí. Ele está olhando com um olhar de misericórdia. Mas ele permanece aqui. Porque se não. Isaías capítulo 1 versículo 18. Tem que arrancar da Bíblia. Porque lá o Senhor. Faz um convite aos pecadores. Vinde. E arrazoemos. A palavra arrazoar no grego. Vinde. Vamos conversar. Vamos dialogar. Vinde. Arrazoemos. Diz o Senhor. O que é que ele faz? A primeira coisa que ele fala logo. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim. Se tornarão como a lã. Sabe o que Deus está falando? Olha. Você vem. Mas a primeira coisa que eu vou resolver na sua vida. É essa vida de pecado. Ou de pecados. Eu tenho um antídoto. Eu tenho o sangue do meu filho. Eu tenho o meu poder. Se os pecados forem tão escuro e vermelho. Eu tenho o poder de deixar os brancos como a neve. Ele está dizendo. Não tem problema que eu não resolva. Mas tem que vir a mim. É eu que tenho que ir ao Senhor. É um convite. Vinde como estáis. Mas não é para ficar do jeito que está. Se veio a Deus. A transformação. É latente. Escuta o que eu vou dizer para você. E ouvindo aquela mensagem. Eu clamando o sangue de Jesus. Porque Deus, meus irmãos. Não nos aceita de qualquer jeito. Ele nos convida. E Ele pregando. E a Bíblia vindo na minha mente. Aí eu encontrei aqui. Segunda de Crônica. Capítulo 15. Versículo 2. Vamos ver se a Bíblia está falando o que aquele pastor estava falando. Vamos ver o versículo 2 de Segunda de Crônica 15. Este saiu ao encontro de Asa. E lhe disse. O que Deus disse? 1, 2, 3. O Senhor está convosco. Enquanto vós estáis com Ele. Condicional. Deus só vai estar comigo e com você. Enquanto. Você estiver com Ele. E para estar com o Senhor. Na mesa do Senhor. Tem que estar de vestes limpas. Mas o versículo diz. Enquanto vós. E se buscar. Ele se deixará achar. Se o deixar. Ele vai ficar chorando. Não. Se você deixar Deus. Deus te deixa. Eu não posso pregar outro evangelho. Que não seja esse evangelho. Nós estamos vivendo a dispensação do fogo de Deus. Para os ímpios. Fogo de juízo. Para a igreja. Fogo de refino. Fogo de purificação. O fogo refinador. Há uma canção. Do David Killa. Que ele canta. Fogo refinador. Anseio do meu coração. Posso tocar? E pregar ao mesmo tempo? Purifica meu coração. Quero ser como ouro. Quero ser como ouro. E a prata preciosa. Purifica meu coração. Livra-me do pecado. Livra-me do pecado. Santo. Me separa para ti, meu mestre. Pegue a mão. Disposto a fazer. Fogo refinador. Fogo refinador. Fogo refinador. Quem sabe adora. Anseio. Anseio do meu coração. É o de ser. Santo. Me separa. Para ti, meu mestre. Disposto a fazer. Disposto a fazer. Eu vou aplicar. Nesses dez minutos. Sobre o mal. Que acontece com muitos asas. E asa vai dando sinais. Vai dando sinais a Deus. Só que chega um momento. Que asa se torna forte. Asa tem muito ouro e prata. Nos seus cofres. Asa ficou rico. E diz que Baasa. General da... Do exército. Do lado de Israel. Da onde Jeroboão reinou. Baasa. Baasa se levanta e constrói uma cidade. Bem no meio da entrada para Judá e Bejamim. O capítulo 16 de segunda de crônico. O primeiro versículo diz. No trigésimo sexto ano do reinado de Asa. Baasa, rei de Israel. Subiu contra a Judá e edificou Ramá. Para não deixar ninguém sair nem chegar a Asa, rei de Judá. Presta atenção. Aqui é onde está o negócio. Você sabe o que que Asa fez? Asa, em vez de recolher a fórmula. Que sempre deu certo e dará certo. Sabe o que que ele fez? Ele liga para Ben Haddad. O rei da Síria. E diz Ben Haddad. Traz os teus exércitos. E destrói Baasa. Porque o meu pai, quando vivo, foi amigo do teu pai. E sabe o que que Asa faz? Enche carruagens de ouro e de prata e manda para Ben Haddad na Síria. Ben Haddad vem e elimina Comba Asa. Asa. Deixa de depender de Deus para depender da política. Para depender dos relacionamentos. Nada contra a política. Nada. E continue orando por mim. Sabe o que que Deus disse? Deus levanta um profeta. Escuta. Eu estou só usando o capítulo para depois você ler em casa. Eu estou provocando você ler a Bíblia. Porque eu devo ter lido isso aqui umas 20 vezes. Deus levanta um profeta. Presta atenção. Deus usa profetas para abençoar. Mas Deus usa profetas também para corrigir. Tem gente que quer só as bênçãos de Deus. Mas não quer a exotação de Deus. Sabe o que que Jó falou para sua mulher? Se recebemos a bênçãos de Deus. Por que não corretivo? Tem gente que é contraditório a disciplina. Você é profeta. Enquanto está profetizando. Receba o carro. Receba o avião. Opa. É Deus. E aqui sabe o que aconteceu com Asa. Deus levanta um profeta. E diz para Asa. Ei Asa. Sabe o que que você fez? Você feriu Deus Asa. Sabe. Deus ficou triste com você. Asa em vez de se arrepender. Sabe o que que Asa fez? Mas eliminou o profeta. Mandou prendê-lo. Excluiu o profeta. Aí Deus. Ah é. Deus pegou e mandou uma enfermidade. Nas pernas de Asa. E sabe o que que Asa fez? Em vez de recorrer ao Senhor. Diz. Traga os melhores médicos de Israel. Está onde isso? No capítulo 16. Depois você lê. Não estou dizendo que você não pode procurar médicos. Mas procura médico orando. Se vai tomar vacina. Toma orando. Amém? Pastor. Se vai tomar vacina. Segue as redicências. E você sabe o que que Deus fez com Asa? O que que vocês acham? Matou. Porque em Provérbios 29, versículo 1. Diz. Aquele que endurece a obedecer a Deus, será quebrantado sem que se haja cura. Você sabe que a gente tem dificuldade de ouvir profecias de morte? Uma certa feita. Eu conheci um profeta. Não foi muito próximo dele. Caiu uma chuva de unção profética naquela igreja. A qual a gente congregava ali no Parque Ateneu. Em Goiânia. Caiu uma chuva. E tinha um irmão que profetizava assim. Era assim que ele profetizava. Ele tinha um olhão. E era batatas profecia. Ele um dia. Vai morrer. Foi. O irmão trabalhava na pedreira. Duas semanas depois caiu um ferro na cabeça. Matou. A gente tem dificuldade de entender isso. Era o irmão da igreja. Ninguém sabia de alguma coisa errada. E a Bíblia diz que. É precioso. É preciosa aos olhos do Senhor. A morte dos seus. Meu Deus. Como Deus é contraditório. Aos nossos quereis. O crente está morrendo em Deus. Oh glória pai. Então eu não vou orar mais para ressuscitar nenhum crente aqui. Senão eu vou contrariar Deus. E vou trazer aquele irmão para cá. Asa morreu. Tem pessoas irmão. Que preferem abortar os sonhos e os projetos de Deus. E não obedecer ao Senhor. Diga comigo. Não mude a fórmula. Não mude a fórmula de Deus. Asa mudou a fórmula. Deixou de confiar em Deus. Para confiar nos homens. Mas a Bíblia diz. Quanto ao Senhor. Os seus olhos. Passam. Por toda a terra. Para mostrar-se forte. Para com aqueles. Cujo coração. Totalmente dele. Eu vou adiantar porque o meu tempo já não é. E a mensagem é longa. E eu não quero. Eu quero só fazer algumas referências cruzadas. E trazer. Como desconfiômetro. Para você e para mim. Essa pretensão. Que há na nossa alma. Da autoconfiança. Quando galgamos alguma coisa. Um dos maiores problemas. De muitos de nós. Que temos o Senhor. Como nosso ajudador. É que a partir do momento. Que começamos. A ser abençoados. Por Deus. Passamos a confiar. Muito mais nas bênçãos. No Senhor. Do que no próprio Senhor. Nós passamos. Isso é perigoso. Porque passamos a ver o material. Muito mais importante. E o nosso semelhante. Como algo descartável. Pelo amor de Deus. Não olhe para as pessoas. Como gente. Descartáveis. Não faça isso. Esse foi o mal. De um homem chamado Saul. A síndrome de Saul. Você sabe o que era Saul? Quando Deus encontrou. Apacentador de jumento. Apacentador de jumento. Saul estava apacentando o jumento do seu pai. Saul se entendia muito bem com jumento. Ou com jumentos. E Deus disse. Eu vou te fazer o rei de Israel. Samuel. Samuel ungiu Saul. Saul foi exaltado por Deus. Foi engrandecido. Enriqueceu-se. Porque Deus era com Saul. Mas a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz. Que Saul se acostumou tanto. Em ver as bênçãos. E quem o abençoava. Que ele pensou. Que podia fluir. Em todas as áreas. Da vida. Existe um grande mistério de Deus. Em mim e você. Que sejamos dependentes. Um dos outros. Lá em casa. Tem duas irmãs. Que nos ajudam. Na limpeza da nossa casa. E a manutenção. Tem uma que se esforça. Para fazer o trabalho. Irmão. Mas tem uma irmã. Quando ela chega. Quando ela sai. A casa fica diferente. Ela tem o dom da limpeza. Sabe? A casa fica cheirando. É um dom que Deus deu para ela. Eu passo. Talvez eu possa passar um mês. Estou limpando aquela casa. Eu não consigo fazer aquilo. E eu olho. E sabe o que eu faço? Todo dia de manhã. Quando ela vem. Eu digo graças a Deus. Que você vem. Senta aqui para tomar um café. Não pastor. Eu não gosto de sentar na mesa. Não assim com os patrões. Não. Eu digo. Senta aqui. Era cheia de trauma. Deus está libertando. Senta aqui comigo. Se Deus está orando por ela. Eu digo. Quero agradecer a Deus. Pela tua vida. Porque a Elza. Anda numa preguiça. Tão grande. Mas é a minha mulher. E eu amo. Com preguiça. Ou sem preguiça. Não. A Elza é uma bênção de Deus. E a gente tem que honrar. Mas sabe o que foi o mal de Saúl? Presta atenção. Saúl se acostumou tanto. De ser ministrado por Samuel. Que ele decorou o modelo da ministração do sacerdote. Israel entra em guerra contra os filisteus. Eu vou me apossar de cinco minutos. E vou terminar. Porque eu ia pregar a noite inteira. O livro de crônicas. O livro de crônicas está aqui dentro da minha alma. Você sabe o que aconteceu com o Saúl? Todas as vezes que Israel saia para ir para a guerra. Tinha que haver um sacrifício ao Senhor. Tinha que imolar os animais. Consultar o êfode. Se era para ir ou não. O comim e o tumim. E isso só era para o sacerdote. Tem coisas que não é para mim como pastor da igreja. Se eu for atuar no departamento infantil vai ser um desastre. Vem comigo. E Deus segura Samuel a propósito. Deixa eu te dizer. Tem coisas que Deus segura a propósito. Para saber se você vai depender de outra pessoa para te abençoar. Eu louvo a Deus quando eu vejo pessoas se vencendo. Porque eu vivo me vencendo. E toda barreira que você consegue transpor. Do outro lado tem um pai dizendo. Glória filho. Parabéns. Você sabe o que que Saúl fez? Em 1 Samuel 13,13. Quando Samuel aparece para fazer o sacrifício. Sabe o que que Saúl fez? Saúl já tinha feito o sacrifício. Não, aqui não tem problema o pastor não vê. Aqui a gente farra o culto. A gente tira a oferta. A gente expulsa demônio. Dá rabo de arraia. É nós. Se a unção está nele, está na gente também. Se ele pode, a gente pode também. É a síndrome de Corá e Abirão no deserto contra Moisés. E disse Samuel. Você agiu como um tolo, Saúl. Desobedecendo ao mandamento que o Senhor Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido. Ele teria estabelecido para sempre o reinado. Tem coisas que não é para mim. Tem coisas que não é para você. Aprenda a entender o seu lugar no corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Para mostrar-se forte a quem? Aqueles cujo coração é totalmente dele. E quem tem um coração voltado ao Senhor é obediente ao Senhor. Quando você lê o capítulo 31. De segundo a Samuel. De primeiro a Samuel. Você vai ver o fim dessa desobediência. Saúl não só perdeu a sua vida. Mas perdeu. Colocou também em risco a vida dos seus três filhos. Quando alguém sai de Águia. E vai em direção. A região dos filisteus. Encontra. Um homem ungido por Deus. Separado para ser abençoado. Encontra ele no muro. Despendurado. Ele e os seus três filhos. E o pá de armas. Foi sucumbido. Pelo inimigo. Um rei. É interessante. Vem comigo. É que Davi. Que foi o seu sucessor. Comete. Também. Um erro. Gravíssimo. E em segundo a Samuel. Capítulo de número 20. Capítulo de número 12. Versículo 7. Depois que Davi manda matar o seu melhor amigo. E toma posse. E toma posse da sua esposa. Deus envia um profeta a Natan. E Natan disse a Davi. Você Davi. É esse homem. Porque Natan chega com aquela conversinha de profeta. Rei meu senhor. Existiu um homem muito rico. Tinha várias ovelhas. Mas também ele tinha um criado na sua casa. Que tinha uma ovelhinha. No seu regaço. Vieram. Alguém visitar. Ou visitá-lo. E ele em vez de pegar das suas ovelhas. Pegou a única ovelhinha. Meus rei. E matou. Me diga qual é a sentença desse homem. Esse homem é digno de morte. Viu Natan. Profeta. Que profeta é doido. Profeta não escolhe cara para dizer. Esse é rei. O homem é você. E aí Davi. É o rei. Você está ficando doido rapaz. Eu sou o rei rapaz. Você está pensando com o que você está falando. Tem que mudar a conversa comigo. E Natan o rei é o senhor. O homem é o senhor. A Bíblia diz que Davi tinha mil soldados destros da guerra. Que guardava. Eram os valentes de Davi. Homens que acertavam alvo distância de mil metros com uma funda. Talvez se fosse eu. Na condição de Davi. Sabe o que eu faria? Na hora que ele saísse. Antes de sair do pátio. Manda matar. Mata. Apaga. Muita informação aí ambulante. Não. Davi era crente. Crente que é crente. Quando peca. Se arrepende. Crente que é crente. Está aberto a correção. A disciplina. A exortação. Sabe o que que Datan diz? O homem é você. Assim diz o senhor Deus de Israel. Eu ungi você. Livrei-te das mãos de Saul. Em segunda de crônica 21 e 8. Olha a voz de um homem de Deus. Então disse Davi a Deus. Pequei. Se arrependeu. Cometi uma loucura. Gravemente. Ele disse. Eu peguei gravemente. O que que eu fiz? Agora. Eu te imploro. Perdoa o meu pecado. E logo a frente. Você vai falar. Deus. Falando para Davi. Eu já perdoei. Porque eu vi o teu coração. Sabe por quê? Porque Davi. Sabia muito bem. O que eu estou pregando aqui. Que quanto ao Senhor. Seus olhos. Passam por toda a terra. Para mostrar-se forte. Para com aqueles. Cujo coração. Totalmente dele. Por favor. Sejamos inteligentes. É tempo de nós nos humilharmos. Ei gente. Por favor. É tempo de santificar a vida. É tempo de corrigir. É tempo de fechar as brechas. Que o tempo abriu em nós. Nós somos a geração. Que volta para Jerusalém. Para a cidade do grande Deus. O rei de todas as nações. É tempo de reparar as brechas. É tempo de ser crente para valer. É tempo de andar a segunda milha. É tempo de baixar a ceviz. Em Hebreus capítulo 4 versículo 13. Diz assim. Nada em toda a criação. Está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. Daquele a quem havemos de prestar contas. O apóstolo Pedro. Na sua primeira carta. No capítulo 3 versículo 12. Ele diz. Porque os olhos do Senhor. Estão sobre os justos. E os seus ouvidos. Estão atentos a sua oração. Mas o rosto do Senhor. Ele é a diferença. A separação entre gente e gente. O rosto do Senhor. Volta-se. Contra aqueles. Que praticam o mal. Tem sol aí maior nesse teclado? Quanto ao Senhor. Seus olhos. Passam por toda a terra. Para mostrar. Se foge. Mostrar. Se foge. Quanto ao Senhor. Seus olhos. Quem canta. Passam por toda a terra. Para mostrar. Se foge. Mostrar. Se foge. Para com aquele. Que cujo coração. Coração. É totalmente dele. É totalmente dele. Para com aquele. Que cujo coração. É totalmente dele. É totalmente dele. Meu coração é teu. Meu coração é teu. Meu Senhor. Coração é teu. Meu coração é teu. Meu Senhor. Coração é teu. Ergo a mão e adoro a ele assim. Meu coração é teu. Meu Senhor. Meu coração é teu. Meu Senhor. Para te adorar. Para te exaltar. Para te exaltar. Declarar teu santo nome. Aleluia. Meu coração é teu. Eu quero ouvir você. Eu quero ouvir você. Meu Senhor. Meu coração é. Quem pode erguer as mãos. É teu. É teu. Aleluia. Coração é teu. Senhor. Meu Senhor. Me ajuda aí. Meu coração é teu. Para com aquele. Cujo coração. É totalmente dele. É totalmente dele. Meu coração é teu. É totalmente dele. É totalmente dele. Meu coração. Ergue a voz. Meu coração. Ergue as mãos. Meu coração. Adore a ele. Adore a ele. Coração é teu. Coração é teu. Ah lá baixou. Meu coração. Ah é teu. Para te adorar. Para te louvar. Declarar teu santo nome. Meu Senhor. Coração é teu. Eu quero convidar aqui à frente. Aqueles que querem entregar sua vida a Cristo. Aqueles que querem se reconciliar. Fazer uma nova aliança com Jesus. Saia do seu lugar e venha. Eu também. Boa noite. Saia do seu lugar. Legenda Adriana Zanotto